Sr. Harry Cruz, nós só compreendemos que para o começo de luna de março também tem o Festival de Hymno e Bandeira. Como é preparativo para pensar aqui? Bom, primeiramente, eu sou muito contente com a maior oportunidade para o motivo de esta crapo, dentro de um período de carnaval em Sincavo, o mundo tem um vuelo completamente diferente para a preparação para o Hymno e Bandeira. Nós decidimos de 30 anos de carnaval aqui para informar o povo de Aruba para o que está aqui no festival. Mas quando o festival está tomando o luna de março, o tempo não está, Sina, Crap, quando nós estamos mirando com o carnaval, acaba o de Arançã, o de Arançã, o de Arançã, o de Arançã e o de Arançã. E está aqui para nós um par de dias de esperança para o nosso bingo, o festival, o Hymno e o Bandeira. Se nós vai a segunda semana, vai virar mais difícil, por um motivo que agora nós estamos bem raios aqui no dia 17, se nós ponemos o weekend aí, dia 17, já anoche Capa tem essa elevação de Riva Plaza e dia 18 está o Hymno e Bandeira. Nós decidimos de Tuma e Fecha aí, que está roupa e roupa e preta, mas não está mirando, não está raiando a reação positiva de Vagile, mirando parte com o festival de Tuma e Tralomba, o festival de Calypso, Grote Marche de Socrates, Capa e Weekend aqui, automaticamente nós está raiando a oportunidade para que o compositor, a reglista comece a preparar de viajar para o festival. Exatamente, mirar, é de 19 festival, no festival aqui nós vamos reconhecer um total de 10 personas. Antes, nós estávamos a dedicar um festival a uma pessoa, mas de um caso, podemos dizer que nós temos 50 gente para reconhecer. Se vai um para aña, 50, a mim o bai, não também o bai, ao fim e ao cabo, nenhuma gente vai reconhecer outra. Até ora, nós dizemos, não, nós vamos de uma fase de 10, 10, 10, pessoas, aglutas, cantantes, compositoras, reglistas, pessoas que têm roupa e a anteriores também dedicam roupa no país. Não exatamente, vamos dizer, está um parte de um festival, um canto para o Rússimo de Bandeira, mas todos nós, de uma maneira de fazer, ajuda, ajuda, é muito não na escola, ajuda nem parte de música, composição para diferentes outros, não, festivalam, não só reconheceram, não só reconheceram, não só reconheceram, por um motivo que nós queremos, nós teremos, como um festival, um festival no papiamento, dedicado para o Rússimo de Rússimo, automaticamente, nós vamos reconhecer vários. 10 pessoas aqui, de quais 3 dias estão a maestra, a dedicar roupa e tempo na música aqui na Rússimo. Então, o festival vai estar 3 dias, 4 dias, quantos dias vai estar? E quantos feitos não? Este dia 7, 8, 9, dois dias não promete a pre-seleção, antes de depois, dia sabre, esta é a grande seleção, onde a queira que a Rússimo de Rússimo de Rússimo, é a entrada completamente gratis, para que nós vamos para gratis, é importante, por exemplo, um monte que vai para o festival, vai cobrar 10 férias para entrar, 20 férias para entrar, é um monte que não pode ir, não tem placa, se uma ajuda não tem placa, não, tudo também é um festival, que a porta está abrindo, 30, comportava mais elegante, mas um festival de nível Rússimo alto.